Entendi número 25, processo 48.500.000.710.2007-57 Pedido de reconsideração interposto pela Boa Vista Energética SA em face do despacho número 1777 de 2016 que indeferiu o pedido da recorrente para alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Boa Vista localizada nos municípios de Lages e São Joaquim, estado de Santa Catarina Relator, diretor José Jurosa Júnior, informa que há pedido de sustentação oral A PCH Boa Vista foi otorgada à empresa Boa Vista Energética por meio da resolução 4.593 em 2014 e no cronograma de implantação proposta a interessada consta o início de operação comercial da primeira unidade geradora até 1º de maio de 2017 Em 21 de maio de 2015, a Boa Vista solicitou alteração do cronograma de implantação da usina com apresentação de documentos complementares Em 5 de julho de 2016, a diretoria nos termos do despacho 1777 decidiu indeferir o pedido formulado pela Boa Vista para alteração do cronograma de implantação da PCH Boa Vista Em 25 de julho de 2016, a Boa Vista protocolou o recurso administrativo em face ao despacho 1777 apresentando documentos complementares Em 1º de agosto de 2016, o processo foi a mim distribuído, é o relatório A sustentação oral será feita pelo Sr. Claudio Mesquita, representando a Boa Vista Energética Bom dia, senhoras e senhores Aqui trata-se de uma solicitação do empreendedor de alteração do cronograma de implantação da PCH Boa Vista Aqui é um breve histórico do empreendimento O projeto básico foi aprovado pelo despacho SGH 1083-2012 Garantia física definida pelo Ministério 2,5 MW-médios O ato de outorga, a resolução autorizativa 4593-2014 E a potência instalada da usina é de 5 MW Foi feito o empreendedor diligentemente, ele antes de início das obras, ele solicitou a alteração do cronograma em maio de 2015 A ANEL em seu despacho 1777-2016 indeferiu o pedido de alteração do cronograma Bom, aqui é um resumo dos entraves do projeto para implantação e ação diligente do empreendedor A questão principal nesse caso é a que o IFAN não autorizou a passagem da linha de transmissão E isso impediu a conexão descrita no ato de outorga Esse foi o principal problema O empreendedor solicitou a alteração do cronograma antes do marco de início das obras Ele buscou junto com a distribuidora local uma nova conexão Em paralelo, ocorreram alguns eventos que essa conexão que daria o acesso à PCH Estava escrita no lote D do primeiro leilão Do leilão número 13 de 2015, que foi adiado para abril de 2016 e permitiria a conexão da PCH Boa Vista O caso que o lote D não teve vencedor E aí foi escrito no lote na segunda etapa do leilão 13, que ocorreu em 2016 Mas esse também não se concretizou O empreendedor reuniu-se com a distribuidora para propor uma conexão compartilhada Com três outras PCHs Essa análise está com a distribuidora local Em reunião com a ANEL, agora, durante esse ano Foi feita uma proposta para que o prazo de implantação seja prorrogado por três anos Com o depósito de garantias E aí a distribuidora ainda não respondeu ao questionamento da PCH Boa Vista Tem vários problemas de paralisação das atividades da distribuidora E a resposta da distribuidora está prevista para o dia 21 de novembro, semana que vem A emissão do parecer de acesso ou documento equivalente Como seria uma nova ICG para que contemplasse as outras duas PCHs Fizesse a conexão E aí teria o atendimento a todas essas três Aqui é só uma tabela com os cronogramas, com os marcos E o pedido de prorrogação por três anos para implantação Bom, com relação às questões que foram colocadas no despacho 1777 E que foram superadas Trata-se da licença de instalação, há possibilidade de prorrogação A comprovação de propriedade de terras está em negociação com o empreendedor A ausência de contratação de serviços e equipamentos Isso foi comprovada a idoneidade da SPE A disponibilidade de recursos financeiros, demonstrando a viabilidade da implantação Está pendente a viabilidade da conexão nesse caso Os contratos de compra e venda de energia não foram celebrados E isso a SPE comprovou sua idoneidade Para concluir Considerando as diferentes situações enfrentadas pelo empreendedor Em função da não autorização do IFAN Para a passagem da linha de transmissão autorizada pela ANEL E as tentativas de diversas formas de solucionar a questão da conexão A gente considera que a boa vista energética possui licençamento ambiental Então por uma questão de economia processual que se mantenha E que se autorize a alteração do cronograma da PCH Essa solicitação é a primeira solicitação do agente E ele busca a oportunidade de implantar a PCH E visa reduzir o custo para o setor elétrico A conexão do sistema No ponto atual indicado pela distribuidora Impede também qualquer outro investidor De implantar e explorar a PCH Por fim, a boa vista não compactua com a reserva de mercado Apenas apresenta a ANEL o pedido de prorrogação do cronograma Considerando as atuais condições econômicas no país Com o argumento de redução do custo para o setor elétrico De que, de certa forma, atende o interesse público Dessa forma, a gente solicita o adiamento do julgamento do processo Pela diretoria Com a consequência retirada de pauta do processo Só para concluir aqui A conexão seria Um seccionamento de uma linha de 138 kW Existente na CELESC Distante 17 km da PCH Boa Vista Era só isso Muito obrigado Obrigado Cláudio Mesquita Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade Da decisão a ser proferida pela diretoria Bom, senhores, então Trata de um pedido de consideração interposto Pela Boa Vista Contra o despacho 1777 Que deferiu o pedido é recorrente de alteração do cronograma de implantação da PCH Boa Vista Localizado no município de Larges, São Joaquim Ele preenche Requisitos de admissibilidade E em síntese A Boa Vista busca a reforma da decisão que deferiu a alteração do cronograma da implantação da PCH Boa Vista Deslocando o início da operação comercial para mais de 20 Alterando-se que o pleito inicial era o deslocamento para novembro de 18 E no pedido protocolável requerente Ratificou a necessidade de alteração do cronograma Em função da inviabilidade econômica para a conexão ao sistema elétrico E segundo a requerente A condicionária local Vem indicando um pônei de conexão distante a aproximadamente 50 km da usina O que segundo a empresa resultaria em um investimento de aproximadamente 25 milhões A requerente argumentou ainda Que a comprovação das propriedades de terra necessárias à implantação da usina A contratação do serviço de equipamento e a viabilidade de implantação Depende de uma solução viável economicamente Para a conexão da usina Argumentou também que não celebrou o contrato de venda de energia Pois até o momento os valores do mercado das tarifas Não permitem a viabilização econômica do empreendimento Registra ainda que a empresa comprometeu Se caso aceita a alteração do novo cronograma Propôs-se tomar uma das duas medidas abaixo Caso não consiga o pônei de conexão viável economicamente Ou seja, a empresa até agora não tem nada Ela não tem conexão A Celeste não tem um documento firme Nós pedimos isso mais do que uma vez para a empresa Um documento firme da data da assinatura Da resposta não tem essa documentação Nós não temos nenhum documento A empresa também não tem E ela se propôs a contratar garantia de fiel cumprimento a partir de 31 de 12 de 17 Se a empresa estivesse interessada mesmo em fazer Ela faria a contratação agora Ela colocaria a garantia de fiel cumprimento conforme nós pedimos Coloque agora então a garantia de fiel cumprimento A empresa não Só a partir de 31 de 12 de 17 Ou seja, caso nada dá certo Lá em 31 de 12 de 17 ela volta a estudar Então não tem jeito E desistir formalmente da autorização referente a PCH Boa Vida Eu entendo que a empresa ela não tem por parte da Celeste Uma outra alternativa Não estou dizendo que é viável ou não é viável fazer a linha de 50 quilômetros Mas não é possível você aceitar uma proposta Uma possível entrega de garantia de fiel cumprimento a partir de 31 de 12 de 17 Então além de não encontrar um paro normativo Nós não temos Um paro de carece de razoabilidade E portanto não merece prosperar Por fim cumprimento da carga que não foram apresentados fatos novos Em relação a solicitação já deliberada por esse colegiado E nesse sentido a empresa não indicou Solução para a inviabilidade econômica do ponto de conexão Não comprovou a aquisição de terra necessária em plantação de usina Nem a contratação de serviços e equipamentos e celebração do contrato Conforme ela mesmo disse que não fez nada disso Então diando o exposto do que conta do processo Voto para conhecer o pedido de organização interposto pela Boa Vista Em faixa do despacho 1777 Quem deferiu o pedido de recorrente Em contratação do coronavírus de implantação da PCH Boa Vista Cadastrado sobre o Código Único do Empreendimento Aí disposto Localizado no município de Larges, São Joaquim, Estado de Santa Catarina Para numéreo negar de provimento É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Eu também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que a deputada decidiu por Conhecer do pedido de reconsideração interposto pela empresa Boa Vista Em faixa do despacho 1777-2016 Quem deferiu o pedido da recorrente para alteração do cronograma de implantação da PCH Boa Vista Localizada no município de Laes, São Joaquim, Estado de Santa Catarina Para numérito negar de provimento Próximo item Item de número 6 Processo 48500-004376-2016-54 Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar Interposto pela Energia Sustentável do Brasil, SA Com vistas ao não pagamento de juros moratórios e de correção monetária em duplicidade Sobre os débitos da Generation Scaling Factor GSF de 2015 Da usina hidrelétrica Giral Relator, diretor Reivio Barros dos Santos Informe que é a pedido de sustentação oral A resolução 552-2002 dispõe sobre os procedimentos relativos à liquidação das operações de compra e venda de energia elétrica no mercado curto prazo Em específico, o tratamento a ser conferido na ocorrência de medida liminar ou tutela antecipada em processo judicial E a aplicação de encargos moratórios na inadimplência da liquidação financeira dos agentes da CCE Ao longo de 2015, foram concedidas diversas liminares em ações judiciais Pleiteando a limitação da aplicação do fator GSF para geradores hidrelétricos participantes do MRE Bem como diversas outras liminares foram concedidas a agentes credores do MCP Protegendo-os dos efeitos do primeiro grupo de liminares O que prejudicou a liquidação das referidas operações A Lei nº 13.203-2015 Permitiu a repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração hidrelétrica E esse espaço PAN-TMRE Condicionada à anuência da ANEL E a resolução 684-2015 regulamentou a lei Estabelecendo os critérios para anuência e demais condições para repactuação Em 1º de outubro de 2015 foi publicado o espaço 3.299 Por meio do qual a ANEL primeiro determinou à CCE Que procedesse à postergação da divulgação e do prazo para o aporte de garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo Bem como a postergação da data para liquidação financeira Referente à contabilização dos meses de julho e agosto de 2015 E também que os valores diferidos no item 1 Fossem remunerados aos credores Aplicando a taxa referencial do sistema especial de liquidação de custódia, SELIC Pro-RAT-DI Para o período entre a data original dos créditos e a data em que de fato viesse a ocorrer a liquidação Em 2 de outubro de 2015 A CCE, através da correspondência 2171 Informou a ANEL que afastou de forma temporária O ajuste de contrato dos agentes estabelecidos na resolução 622 de 2014 Somente em relação à última aporte de garantias financeiras e aos montantes relativos à discussão judicial do GSF O ocorrido em 29 de setembro de 2015 E que também em razão da medida adotada no item A A CCE não aplicará as sanções relativas aos valores inadimplidos No âmbito da liquidação financeira Que será realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2015 Sendo o dia 14 referente ao débito E o dia 15 referente ao crédito Também exclusivamente aos montantes relativos à discussão judicial do GSF Não realizando a instauração de procedimento de ligamento nos termos da resolução 545 de 2013 Em 19 de outubro de 2015 A CCE, através da correspondência 2434 Além de comunicar a ANEL o resultado da liquidação financeira dos meses de julho e agosto de 2015 Informou que, diante do exposto Considerando o excepcional cenário atual de liquidação financeira do membro do CP A CCE informa que não irá considerar os agentes que deixaram de efetuar o pagamento dos valores controversos ou inadimplentes Razão pela qual não lhes será cobrada multa, juros e atualização monetária sob valor em aberto Assim como não seria dado início aos procedimentos de ligamentos Por descumprimento das obrigações decorrentes exclusivamente dessas inadimplências Em 5 de novembro de 2015 A CCE, através da correspondência 2558 Informou a ANEL o resultado do aporte de garantias financeiras Relativo à contabilização do mês de setembro de 2015 Na referida correspondência, a Câmara explicou Que em consonância com o que já foi exposto e fundamentado pela CCE Por meio da correspondência 2171 Acerca da situação excepcional do cenário atual da liquidação financeira do MCP De alta judicialização do tema GSF E da imprescindível continuidade das operações Essa Câmara informa a ANEL que adotou em caráter excepcional O mesmo entendimento realizado na liquidação financeira das contabilizações de julho e agosto de 2015 Da seguinte forma Primeiro, afastou de forma temporária o ajuste de contratos dos agentes estabelecidos na resolução 622-2014 Em relação ao último aporte de garantias financeiras E aos montantes relativos à discussão judicial do GSF ocorrida em outubro de 2015 Segundo, em razão da medida adotada no ITEM, a CCE não aplicará as sanções relativas Aos valores não adotados no âmbito da liquidação financeira que serão realizados nos dias 9 de novembro de 2015 Informou o ANEL o resultado da liquidação financeira do MCP no mês de setembro de 2015 Assim como a suspensão do pagamento dos créditos da respectiva liquidação financeira Isso em razão da insuficiência de recursos para o repasse aos credores E a suspensão do aporte de garantias financeiras e liquidações financeiras no mês de outubro de 2015 Também informou que não irá considerar os agentes que deixaram de afetar o pagamento dos valores controversos combinado em pleno Semelhante postura já relatada anteriormente Em 17 de novembro de 2015, a CCE emitiu a correspondência 2697 Apresentou o ANEL detalhamento sobre as decisões judiciais que resultaram na decisão deliberada Na reunião do Conselho de Administração da CCE De suspensão da liquidação financeira de setembro e dos processos de aporte de garantias financeiras e liquidação financeira de outubro de 2015 Também em 17 de dezembro, através das condições 28 e 23 Também a CCE informou o ANEL que efetuaria a divulgação de processamentos relacionados à receita de venda de contratos de comercialização de energia CCAR A energia de reserva e a seção de energia de reserva, contemplando dados não certificados da contabilização do MCP do mês de outubro de 2015 Em 19 de janeiro de 2016, a CCE emitiu a correspondência 207 de 2016 E informou sobre o pagamento aos credores da liquidação financeira de setembro de 2015 Conforme decisão deliberada na reunião do Conselho de Administração Também informando o cronograma com as principais atividades relativas à contabilização de outubro a dezembro de 2015 Ainda através da correspondência 415 de 2016 A CCE apresentou o resultado da liquidação financeira do mercado contra o prazo em novembro de 2015 Que incorporou o resultado de outubro de 2015 E também informou que não irá considerar os agentes que deixaram de efetuar o pagamento dos valores relacionados às liminares Acerca dos efeitos de SF como inadimplência Razão pela qual não lhe será cobrada multa, júri e atualização monetária sobre o seu valor aberto Assim como não será dado início de procedimento de ligamento por descumprimento das obrigações decorrentes exclusivamente dessa inadimplência Em março de 2016, a CCE também enviou a correspondência 654 Informou o resultado da liquidação financeira de dezembro Também informou que não irá considerar os agentes que deixaram de efetuar o pagamento Ou seja, procedimento semelhante ao já relatado anteriormente Em 23 de março, outra correspondência 741 Informou sobre o cronograma de operacionalização das atividades referente à liquidação de janeiro a março de 2016 E nessa correspondência foi apresentada a proposta de quitação dos débitos das empresas que renunciaram à discussão judicial Referente ao risco hidrológico em razão da adesão à repactuação do risco hidrológico Nos termos da Lei nº 13.203, de 2015 e também da Resolução nº 684, de 2015 e da seguinte forma Item 3 Preliminamente, na reunião do Conselho de Anunciação da CCE, realizada em 18 de março de 2016 Essa reunião foi feita com um grupo dos 10 maiores credores e dos 10 maiores devedores Para que pudesse ter observada a posição dos agentes sobre o discurso pela CCE Quanto ao tratamento passivo relativo à repactuação do GSF de 2015 O secretário-executivo do Ministério da Energia esteve presente na reunião E esclareceu sobre o apoio quanto à regularização das operações de mercado E no item 6, os agentes que aderiram à repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203 E da Resolução nº 684 da Anel e nos despachos SRM e SRG Que, por consequência, renunciaram e desistiram das operações judiciais do risco hidrológico relacionado ao MRE Terão um montante a pagar acrescido de juros e a atualização monetária E uma operação mensal de pagamento de, no mínimo, um sexto do débito referente à eliminada do GCF E poderá ser pago em até seis liquidações no âmbito da CCE Em 24 de março de 2016, a SRM, através da Nota Técnica 99, analisou a proposta apresentada pelo GCF E recomendou à diretoria que, aí tem a recomendação feita pela SRM Que diz que a recomendação da diretoria que afaste a aplicação da Resolução 552 No que tange ao pagamento dos débitos do mercado de curto prazo Referente à eliminada do GCF extintas em reação da repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203 Permitindo, em relação a esse débito, referente ao período de março a dezembro de 2015 Que seja atualizado pela SELIC, desde a data original de cobrança Até a data compatível com o cronograma de liquidação do mês de janeiro de 2016 Proposto pela CCR para a data de 18 de abril de 2016 E também que sejam cobrados em até seis liquidações A partir da liquidação de janeiro de 2016 Com obrigações de pagamento mínimo de um sexto do valor total do débito apurado Utilizando-se eventuais créditos do MCP Detido pelos agentes devedores Com o objetivo de acelerar a amortização da dívida E também que o saldo devedor remanescente No período entre a liquidação de janeiro de 2016 Até o pagamento integral do débito Seja atualizado a taxa de juros de 1% ao mês Pro rato e dia Além do corrigido pelo IGPM E que o pagamento da obrigação mínima Seja considerado na apuração da inadimplência da liquidação Em que esse pagamento estiver inserido Aplicando-se as penalidades administrativas correspondentes Portanto, em 28 de março de 2016 A CCE emitiu a correspondência 795 Apresentou detalhamente sobre a atualização monetária e juros Referidos na correspondência 741 Em 31 de março de 2016 Foi publicado o despacho 758 Em 29 de março de 2016 Por meio do qual a ANEL permitiu a cobrança dos débitos Em até 6 liquidações A partir de janeiro de 2016 Com obrigação de pagamento mínimo de 1 sexto Do valor total do débito apurado Utilizando-se eventuais créditos no mercado de curto prazo Detidos pelos agentes devedores Com o objetivo de acelerar a amortização da dívida E também a atualização do saldo devedor remanescente No período desde a liquidação de janeiro de 2016 Até o pagamento integral do débito Utilizando-se a taxa de juros de 1% ao mês Para o ato e de, além do corrigido pelo GPM E a consideração do pagamento de obrigação mínima Na apuração da inadimplência de liquidação Em que esse pagamento estiver inserido Aplicando-se as penalidades administrativas à correspondência Em abril de 2016 A CCR emitiu a correspondência em 912 Informou sobre o resultado do aporte de garantias financeiras Do mês de janeiro de 2016 Também foi informado sobre o tratamento excepcional Adotado pela CCR Que foi o afastamento do ajuste de contatos estabelecidos Pela resolução 622 Para os agentes que deixaram de aportar Parcela das garantias refinanceiras Relacionadas aos efeitos deliminados do GSEF E a não aplicação das respectivas sanções Dos valorizados de plitos Em 14 de abril de 2016 A CCR também emitiu a correspondência em 980 Onde informa o recebimento do pleito da PIN E solicitação de manifestação Quanto à aplicação de juros remuneratórios Sobre montantes não pagos por geradores hidráulicos Em relação ao GSEF E em 24 de abril de 2016 A SRM emitiu o ofício 107 Informou a CCR sobre a decisão da ANEL Exarada por meio do despacho 758-2016 Que permitiu o parcelamento dos débitos Decorrente da extinção das decisões judiciais Referente ao risco hidrológico Aplicando nas contabilizações a partir de janeiro de 2016 E o que consta no voto do diretor relator Em relação à aplicação de juros Com base nas informações prestadas pelo CCR Quanto ao atendimento da resolução 552 Em 18 de maio A CCR também emitiu a correspondência 13-12-37 E informou a ANEL Sobre o recebimento da correspondência PRE-192 De 12 de maio de 2016 Da PIN Que questiona a cobrança de juros Aos geradores que repactuaram o risco hidrológico A CCR solicitou Ratificação ou retificação Do procedimento adotado Para aplicação de juros Na contabilização de janeiro de 2016 Em 3 de junho de 2016 A CCR emitiu a correspondência 13-07 E informou a ANEL O resultado da liquidação financeira Do mês de março de 2016 E que havia adotado o mesmo critério De não constarar em nada de plenitude Os agências que tivessem Deixar de realizar o pagamento de valores Relacionados aos efeitos eliminados do GSF Bem como os que repactuaram Ao risco hidrológico E que efetuaram somente o pagamento Da parcela mínima de suas dívidas Do GSF de 2015 Adicionalmente esclareceu Que não iniciaria o procedimento De ligamento Por descumprimento das obrigações Decorrente Exclusivamente Dessa inadimplência Em 13 de junho de 2016 A CCR emitiu a correspondência 387 E informou a ANEL O procedimento adotado Relativo à aplicação de juros Aos agentes que repactuaram O risco hidrológico Lançado na contabilização De 2016 Em 14 de junho A CCR através da correspondência 1404 Informou o resultado Do aporte à garantia financeira Dos meses de fevereiro Março e abril de 2016 E que havia adotado o mesmo critério Nas liquidações financeiras Das contabilizações Referente aos processos anteriores Em 27 de junho de 2016 A CCR emitiu outra correspondência A de 1551 E informou o resultado Da liquidação financeira Do mercado cultural Do mês de abril A CCR adotou o mesmo critério Anteriormente informado A CCR informou o resultado Do aporte à garantia financeira Dos meses de maio, junho e julho Por meio das correspondências 1609 De 5 de sete de 2016 E a correspondência 1811 De 27 de julho de 2016 E a correspondência 2140 De 30 de agosto de 2016 Foram adotados os mesmos procedimentos Anteriores Justificando E não considerar A inadimplência Os agentes que não realizaram O pagamento De valores que julgaram Controvérsia Decorrente das discussões judiciais Referente aos riscos hidrológicos Ainda A CCR informou o resultado Da liquidação financeira Dos meses de maio, junho e julho Por meio da correspondência Até 1726 Em 15 de julho de 2016 A 1929 Em 15 de agosto de 2016 E a 2238 Em 9 de setembro de 2016 E novamente manteve o mesmo procedimento Em 30 Em 3 de agosto de 2016 A SBR Através da correspondência 1025 de 2016 Solicitou manifestação Em relação à consulta Formulada pela CCR Relativa à cobrança De juros sobre passivos De GSF Dos agentes que optaram Pela repactação Do disco hidrológico Em 30 de agosto A SBR Através da correspondência 1125 Apresentou pedido administrativo Com requerimento De mina cautelar Para Primeiro O exame dos temas Aqui apontados E uma solução Definitiva Com o fim De que sejam Estornados A SBR Os valores Cobrados Indevidamente Pela CCR Atito de juros moratórios De correção monetária Em duplicidade Com os débitos Do GSF De 2015 Que totalizaram Um montante De 19,6 milhões Isso com relação A massa de 2016 E para tanto Requece A essa agência Reguladora A realização De auditoria contábil Para verificar E sanar Os equívocos Incorridos Pela CCR Ao contabilizar E cobrar Os juros moratórios E a correção monetária Em duplicidade Sobre o débito Do GSF De 2015 E também A suspensão Dos apóstolos Financeiros Que a SBR Está obrigada De realizar Juros do CCR Limitada A quantia atualizada Dos valores Controvertidos No caso De 19,6 milhões Com o afastamento De qualquer Outras penalidades Regulatórias E ou barra contratuais Por aportes parciais Até que essa agência Adote e efetive Medidas Que permitam A companhia Receber valores Indevidamente cobrados Pela CCR E pagos Pela SBR Relacionados Aos juros moratórios E a correção Monetária Em duplicidade Sobre os débitos GSF 2015 Tendo em vista Que a SBR Comprovadamente Não dispõe De recursos Para fazer frente As suas obrigações O que se deve Em grande parte A mencionada Cobrança indevida Em 15 de setembro De 2016 O processo Foi distribuído Em 18 de novembro De 2016 A SRM Emiteu a nota técnica 241 Apresentou a análise Do assunto E encaminhou o processo Para a decisão Da editoria É o relatório Convido o senhor Guilherme Jorge Velho Representante Da Associação Brasileira Dos Produtores Independentes De Energia Elétrica APINE Para fazer uso da palavra Inicialmente Queria agradecer A oportunidade De abordar Essa questão Aqui E cumprimentar A diretoria Daniel No nome do Dr. Romeu Rufino E os demais Diretores E os demais Presentes A conversa Que a questão Que nós vamos Abordar aqui É uma avaliação Da procedência Da incidência De juros Na liquidação Da CCE Para os agentes Protegidos Por liminares Do GSF Só vamos Apresentar Dois slides E o nosso Objetivo principal Apresentar Esse slide É distinguir A cobrança De juros Durante o período Em que os agentes Estiveram protegidos Pela liminar E a cobrança De juros Para o parcelamento Do débito Quando as liminares Foram suspensas Então O objetivo É demonstrar Que para o parcelamento De juros Para o parcelamento Do débito Efetivamente Devem incidir Juros Todavia Para a apuração Do débito No período Em que Os agentes Estiveram protegidos Pela liminar Nosso entendimento É que não Devem incidir Juros Olhando o artigo 10º Da resolução 552 2002 Várias vezes Citado Pelo diretor Reif A gente Verifica Que observando Os limites Da medida Judicial Citado No item Anterior A época Humai Deverá proceder A apuração Provisória Dos valores Controversos Cujas Exigibilidade Ficará Suspensa Para o que Poderá utilizar Mecanismo Auxiliar De cálculo Efetuar A apuração Final Dos valores Quando a decisão De ser Transitada E julgada Ou quando Tal medida For suspensa Dentro desse artigo 10º O parágrafo 4º Avança Na questão Na hipótese De extinção Da medida Judicial Que foi o caso Uma vez Que os agentes Desistiram Da ação Para repactuar O risco Hidrológico Ou quando Da decisão Final Do processo Que não Aconteceu O MAI Deverá No inciso Primeiro Lançar De imediato O valor Do crédito Constante Do respectivo Registro Escritural Caso Fique Caracterizado A obrigação De pagamento Que teve A sua exigibilidade De suspensa No parágrafo 4A Ele estabelece Que esse valor O lançamento Do valor De crédito Que trata O inciso Primeiro Do parágrafo Quarto Que está Logo acima Ele deverá Ocorrer Na primeira Contabilização Em processamento No caso Que os valores Não estejam Vinculados A CCAR Que é o caso Presente Já que os valores Estão vinculados A GSF E não A CCAR E na segunda O inciso Ele trata Em procedimento De cobrança Específico No caso De valores Que estejam Vinculados A CCAR Que não é o caso Então a questão Importante De frisar Aqui É que Quando houvesse A suspensão Da liminar Quando houvesse A suspensão Da liminar O parágrafo Quarto Inciso Primeiro E o parágrafo Quarto A Inciso Primeiro Determina Que o montante Deveriam ser Cobrados Na primeira Contabilização E processamento Vamos pular O parágrafo Quinto E vamos ler Aquela consideração Que está Eu estou tentando Usar aqui Vamos ler Essa consideração Aqui O despacho Da ANEL 758 2016 De 31 de março 2016 Afastou Somente O parágrafo 4A Ou seja Esse aqui Que era o que Determinava Que todo O débito Deveria ser Cobrado Na primeira Contabilização E processamento Esse Esse Dispaço 758 Afastou O parágrafo 4A Por que? Porque ele Tratou da cobrança Dos débitos Em até Seis liquidações Com aplicação De juros E correção Monetária Estabelecendo Portanto A cobrança De juros Apenas A partir De janeiro 2016 Ou seja Durante O período De parcelamento Dos débitos Então Apesar Do parágrafo 4A Inciso Primeiro Dizer Que deveria Ser tudo Cobrado A vista Na primeira Contabilização Após O término Da ação Ou a suspensão Da ação Esse Dispaço Daniel Considerando A grande Monta Dos valores Ele aceitou Parcelar Esses débitos Em seis Vezes E aí sim Cobrando juros Todavia O parágrafo Quinto Desse mesmo Artigo Ele estabelece Que O valor Do crédito A ser contabilizado Em decorrência Do previsto No inciso 1 Parágrafo 4º Que é exatamente Que fala Do período De suspensão Por Ação Liminar Ou por Ação Judicial Então O fazer contabilizar A decorrência Do previsto No inciso 1 Do parágrafo Deverá ser Atualizado Monetariamente Com base Com base Com base No IGPM Divulgado Pela Fundação Getúlio Vargas Desde a data Em que deveria Ter sido Realizada A liquidação Até o respectivo Mês Do seu lançamento Na contabilização Que é o nosso caso Que é o inciso 1 Que trata de ações Não de CCAR Ou No procedimento De cobrança Específico Que seria o segundo caso Quando trata de CCAR Já que o nosso caso Trata de ESF E portanto Está no caso Do inciso 1 É importante Por fim Frisar Que o despacho 758 216 Não afastou O parágrafo 5 Ele só afastou O 4A Não afastou O parágrafo 5 Exatamente Que é o parágrafo Que determina Que exposições Financeiras Suspensas Por medida Judicial Sejam apenas Atualizadas Por IGPM Ou seja Para o caso Em questão Não deve haver Incidência de juros Referentes ao período De março A dezembro De 2015 Então aqui Claramente Nós temos Dois períodos O período De março A dezembro De 2015 Onde havia Proteção liminar E Que com base No parágrafo 5 Devem ser aplicado Na apuração Da atualização Desses valores Apenas o IGPM E um segundo período Que começa em janeiro De 2016 Onde existe O início De um parcelamento Em seis meses Em seis parcelas Esse período Esse período sim Passível Da incidência De juros Conforme determina A resolução 758 Da ANEL Que afasta O parágrafo 4A Que exigia Que esse pagamento Fosse imediato Na primeira liquidação Então a nossa Grande ênfase É para distinguir Esses dois períodos Finalmente A gente se permite Citar o que Determina O que estabelece O que considera A nota técnica 241 2016 Da SRM Onde foram aqui Selecionados Apenas três itens No item 75 O entendimento Da SRM Nesse sentido Seguindo as considerações Da nota técnica Não é pertinente Lançar juros Aos valores Devidos Por agentes Protegidos Por decisões Judiciais Conforme Preditido Pela CCE Essencialmente Aí já É a lógica Da SRM Essencialmente Em razão Da decisão Tomada Pela Câmara De não considerar Inadimplente Os agentes Sem decisões Judiciais Que os protegessem Porque naquele momento Quando existiam liminares Os valores Controversos Eram alocados Aos demais agentes Mas como os agentes Que não tinham liminares Eram muito pequenos O valor seria enorme Então a CCE Entendeu que esses agentes Que não estavam protegidos Não deveriam ser considerados Inadimplentes A esses que está se referindo A esse item Uma vez afastada A condição de inadimplência De qualquer agente Não há previsão Há, desculpa Previsão normativa Nessa hipótese Para o não lançamento De juros Em favor dos credores Do MCP Mais na frente No item 82 Com base no exposto Concluímos Que a decisão Da CCE De realizar O lançamento Dos juros moratórios Aos agentes Que optaram Pela repactuação Do risco hidrológico Está em desacordo Com o artigo 10 Da resolução 552 de 2002 Da mesma forma Que o nosso entendimento Finalmente Recomendamos O encaminhamento Dessa nota técnica A decisão Da diretoria Com a recomendação De Convalidar os atos Praticados pela CCE Que não considerou Com a inadimplência Os agentes Sem amparo De decisões judiciais Que realizaram Somente o pagamento Dos valores Incontroversos Até a presente Liquidação financeira E dois Reformar a decisão Da CCE Que realizou Que realizou o lançamento O quinto ter sido O quinto ter sido mantido E não suspenso Pela resolução 758 E nas demais considerações Que foram Aprofundadas Aqui na nota técnica 241 Nesse sentido O nosso pleito É que a ANEL Instrua a CCE Para reformar Os procedimentos Que implicaram Na cobrança de juros No período Em que os agentes Estavam protegidos Por decisão liminar Essa é a nossa consideração Eu agradeço mais uma vez Obrigado Obrigado Guilherme Velho Procuradoria A questão Diz respeito Ao pagamento De juros de mora Por parte dos agentes Que repactuaram O risco hidrológico Em termos gerais Os juros moratórios Somente são devidos Se houver previsão legal Ou contratual E no caso Nem a lei 3.203 Nem a resolução 6.8.4 Mencionaram Incidência de juros moratórios Sobre o passivo Devidos pelos geradores Durante a vigência Das decisões judiciais De modo que Deve ser aplicada Apenas a correção monetária Nos termos Do parávulo 5º Do artigo 10 Da resolução 5.5.2 Assim a Procuradoria Adere a manifestação Da SRM E opina pelo acolhimento Do requerimento administrativo Com a reforma Da decisão adotada Pela CCE Trata-se de avaliação A respeito do cálculo Da atualização Aplicada Sobre o resultado Do passivo financeiro Decorrente Das decisões judiciais Que limitaram O risco hidrológico Do gerador Aos agentes Que optaram Pela repactuação Do risco hidrológico A partir das explicações Apresentadas Pela CCE Na última correspondência Encaminhada Sobre o assunto A correspondência De número 387 A SRM Identificou Que a origem Do problema De lançamento De juros Decorrente E essencialmente Dos três procedimentos Adotados pela Câmara Quais sejam A forma como Foram operacionalizadas As decisões judiciais De limitação Do risco hidrológico A decisão De não considerar Como inadimplente Os agentes Que realizaram somente O pagamento Dos valores Incontroverso E o lançamento Dos juros Aos agentes Protegidos Por limiar Que decidiram Repactuar o risco hidrológico A forma como A CCE Operacionalizadas As decisões judiciais Com relação A essa Operacionalização Que limitaram O risco hidrológico Há na ANEL Um processo de cesso Administrativo De pedido De impugnação A decisão Do CCE Que é proferida Na reunião Do conselho De administração Realizada em 7 De maio 2016 De imputar Aos agentes Do MRE Os impactos Das decisões judiciais O teor da decisão Foi informado Aos agentes Por meio Do comunicado 251 2015 E 113 De maio 2015 A SRM E a CRG Através da nota técnica 184 De 4 de setembro 2015 Concluíram que Dado o teor Da determinação Judicial Constante No agravo Do instrumento 2305235 2015 .4.0100 DF Não houve Contrariedade Ao normativo Vigente Na atuação Da CCE Ao decidir Pela operacionalização Da determinação Judicial De forma Que os efeitos Da limitação Do GSF Para a UHE Santo Antônio Devem ser suportados Pelos demais Participantes Do MRE Assim Foi recomendado Em deferimento Do pedido De impugnação Em face Da decisão Do CAD E da CCE Relativo Ao cumprimento Da determinação Judicial Ocorre Ocorre Que a nota técnica 184 De 2015 Da SRM SRG Aborda somente A decisão Judicial Inicial Da UHE Santo Antônio Que a posteriori Resultou No encadeamento De inúmeras Outras Decisões Judiciais Associadas Não somente A limitação Do risco Hidrológico Mas também A medidas Protetivas Tanto As decisões Judiciais Que imputavam O custo direto Das limitações Do risco Hidrológico Quanto aqueles Referentes Ao rateio De inadimplência Da CCE As decisões Judiciais Podem ser Classificadas Em três grupos Primeiro Medidas Limitadoras Do GSF Por exemplo Em 95 Ou 100% Da garantia Física Das UHS Medidas Protetivas Que impedem Que o ônus Financeiro Da decisão Da medida Limitadora Terceiro Recaísse Sobre o Requerente E terceiro Medidas Que solicitam Preferência Para o recebimento Dos créditos Mercado Curto prazo É imprescindível Entender Como estas medidas Judiciais Foram implementadas As decisões Judiciais Dos agentes Que limitaram O risco Hidrológico Foram apresentadas Por meio Do lançamento De um ajuste Financeiro A crédito Com respectivos Agentes Em contrapartida Um ajuste Financeiro Adepto Aos agentes Sem qualquer Decisão Judicial Em seu favor As decisões Judiciais Protetivas Por sua vez Retiravam Um ajuste Financeiro Adepto Do agente Protegido O que acarretava Em lançamento Desses Depos Aos agentes Sem decisões Judiciais Sem adentrar No mérito Do cumprimento Das decisões Judiciais Pela CCE Que está sendo Avaliada Em processo Específico Que é o de 48.500.002544 Barra 2015 Dígito 96 O fato É que a sua Operacionalização Resultou Na necessidade De pagamento No mercado De curto prazo Por pequenos Geradores Que não estavam Protegidos Judicialmente De valores Muito superiores A sua receita Anual A maior parte Dos valores Associados Ao GSF Por exemplo No valor De 800 milhões Foi lançado Na contabilização De um mercado De curto prazo Relativo Ao meio De julho Em apenas Um gerador E com o objetivo De ilustrar O que ocorreu Na operacionalização Das decisões Judiciais Pela CCF Suponhamos Que o MRF Fosse composto Por três geradores Hidráulicos Cada um Com 10 MW Médio De garantia Física Considerando Uma geração De 8 MW De cada gerador E que os geradores 1 e 2 Possuem decisão Judicial Que garante O GSF De 100% Enquanto que o gerador 3 Não dispõe Dessa prerrogativa E nesse exemplo O GSF Concedido Judicialmente É de 100% Portanto os geradores 1 e 2 Fazem juiz A 100% Da garantia física E de energia Independentemente Do nível de geração Do MRF A forma De operacionalizar A decisão Judicial Por exemplo Está contida Na tabela 1 Foi 24 MW Para os geradores Com decisão Judicial Alocando O saldo Remanescente 4 MW Ao gerador Que não dispõe De proteção Judicial Então nós Temos aí Um exemplo Hipotético Na tabela 1 Com 3 geradores Cada um Com garantia física De 10 Efetivamente O que foi gerado Foi 8 MW Portanto O gerador 1 e gerador 2 Ao fato Está protegido Ele assegura 100% Da sua garantia física Portanto A diferença Entre que não foi gerado Que no caso Seria 6 MW Passa para o terceiro gerador No caso aqui Específico Ele fica com Garantia física Só de 4 MW Uma vez que ele não tem A proteção judicial Portanto Ele é que pagaria Todo ônus Da decisão Ainda em caráter Eliminar A tabela 2 Traz o mesmo Exemplo Contudo Cada gerador Produzido 5 MW A lógica É a mesma O que totaliza 15 MW M de geração No total Do MRE E nessa situação Como o total Produzido Pelo MRE É insuficiente Para atender Ao comando judicial De alocar Energia em 100% Da garantia física Para os geradores 1 e 2 Existem duas alternativas Cumprir a decisão Judicial Até o limite Disponível Do MRE Aos geradores protegidos Conforme a alocação 1 Ou cumprir as decisões Judiciais Alocando a energia 100% De garantia física Em ambas as alternativas O gerador desprotegido É afetado Deixando de ter a energia Alocada E de ter direito A receber pela energia Que efetivamente Gerou na alocação 1 Ou Tendo que assumir Todo ônus Da energia fictícia Criada pelas decisões Judiciais E o ônus Financeiro Correspondente A nova alocação Então na tabela 2 O exemplo É o mesmo A garantia física É a mesma Só que a geração Na faixa de 5 megawatts Médio E aí foi a proposta De alocação De 7,5 Zero para o gerador 3 Na alternativa 1 Ou na alternativa 2 Nós teríamos um valor Negativo De 5 megawatts Para o gerador 3 Que não tinha Proteção judicial Acresceria o ônus Acresceria o ônus Acresceria o ônus Decisões judiciais Conforme a alocação 2 Da tabela 2 Assim as decisões judiciais Impõem A poucos e pequenos Geradores hidráulicos Do MRE Um ônus Vultoso Desproporcionar as características Desse geradores Incompatível com a sua Capacidade financeira A personalização conforme a alocação 1 da tabela 2, limitaria o ônus aos geradores desprotegidos até o limite de sua garantia física, ou seja, não teria energia alocada pelo MRE, mas também não suportaria a deficiência de geração de todo o MRE. Ressalta-se que não se pode ignorar o contexto em que foram tomadas as decisões pela CCE. Há, em referência ao GSS, grande quantidade de decisões judiciais contraditórias que repelem efeitos umas das outras com retiradas alegações de descumprimento, inclusive constrangendo os dirigentes da CCE à imposição de penalidades. Diante dos fatos, não se pretende avaliar o mérito das decisões judiciais cumpridas. Busca-se aqui tão somente elucidar como se deu essa operação para entender os efeitos decorrentes. Então, com relação à inadimplência do mercado de curto prazo, no caso sem a respectiva cobrança de multijuro, a partir da decisão do lançamento dos valores vultosos a poucos e pequenos geradores, sem medidas judiciais que os protegessem, A CCE optou de ofício por não considerar inadimplência tanto no aporte de garantias financeiras como na liquidação do mercado de curto prazo, inicialmente relativa à contabilização conjunto dos meses de julho e agosto de 2015, e o mesmo procedimento continua a ser adotado desde então. Tal decisão recai necessariamente sobre os agentes credores do mercado de curto prazo, uma vez que a inadimplência de determinado agente é a condição necessária, nos termos do art. 12º da Resolução 552, para aplicação, além da atualização monetária dos encargos moratórios. Então, o art. 12º diz, será configurado em mora o agente de mercado que deixar de liquidar seus débitos na data do respectivo vencimento, conforme o cronograma de liquidação aprovado pelo Conselho de Administração do MAI, nos termos da Convenção de Mercado. E o parágrafo 1º diz, caracterizada a mora sem prejuízo à aplicação do disposto no art. 13º desta resolução, incisirá sobre o valor do débito remanescente dos seguintes encargos, multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês calculado por raça e dia. Nesse sentido, nas inúmeras correspondências recebidas da CCE, referente aos resultados das liquidações financeiras, a Câmara informou que não irá considerar os agentes que deixaram de efetuar o pagamento dos valores relacionados às liminares acerca dos efeitos do GSF combinado em plentes, razão pela qual não será cobrada multa, juros e atualização monetária sobre o valor em aberto, assim como não será dado início ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação decorrente exclusivamente dessa inadimplência. Apesar das reiteradas decisões tomadas pelo CCE impactarem por meio do ajuste a título de estorno, o resultado da liquidação financeira não foi apresentado por parte dos credores de cada liquidação. Qualquer questionamento na ANEL, tampouco se tem conhecimento sobre o eventual pedido de impugnação ou recurso da decisão nova da CCE. Ocorre que, conforme informado pela CCE, através da correspondência 387 de 2016, ela justifica que, com a repactuação do GSF e considerando exposto no espaço-chanel 3758 e o constante do voto do relator, a CCE entendeu ser pertinente a devolução dos juros e atualização monetária até então não creditáveis aos agentes credores de 2015. E, em contrapartida, a cobrança desses valores foi lançada aos agentes credores que repactuaram o risco hidrológico na proporção do montante das liminares que foram revertidas em função da repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203, da Resolução da ANEL 552 e da Resolução Normativa nº 18.4 e dos despachos SRM e SRG. Entretanto, a Lei nº 13.203, de 2015 e a Resolução nº 18.4 e dos despachos SRM e SRG, que anuíram a repactuação do risco hidrológico dos geradores e o despacho nº 758, não trazem disposição atinente à aplicação de juros sobre o passivo durante a vigência de decisões judiciais. A Resolução nº 552, por sua vez, estabelece no seu parágrafo 5º do artigo 10º. Observando-se os limites da medida judicial citada no artigo anterior, o MAI deverá proceder à apuração provisória dos valores controversos, cuja exigibilidade ficaria suspensa, para o que poderá utilizar mecanismo auxiliar de cálculo e efetuar a apuração final dos valores quando da decisão judicial transitada em julgado ou quando tal medida for suspensa. No parágrafo 5º, o valor do crédito a ser contabilizado em decorrência do previsto no inciso 1º do parágrafo 4º deverá ser atualizado monetariamente com base no GPM divulgado pela FGV desde a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até o respectivo mês do seu lançamento na contabilização ou no procedimento de cobrança específica, conforme o caso. O fato é que, se a decisão outrora for de não considerar os agentes sem decisões judiciais como inadimplentes na parcela dos valores controversos oriundos da decisão eliminada de terceiro, entendemos que há que se manter a coerência com o princípio adotado. O não aporte de garantias de débitos previsto no mercado do prazo, em seja o ajuste dos contratos, podendo incorrer até o desligamento do agente da CCE e, posteriormente, bilateralização dos seus débitos, Assim, em condições normais, a inadimplência que enseja a aplicação de juros moratórios nos termos do art. 12º da Resolução 552 está adestrita aos débitos exigíveis que deixem de ser liquidados pelo agente na data de expectativa e cimento. Vale lembrar que os agentes inadimplentes são alguns poucos pequenos geradores hidráulicos não protegidos por decisões judiciais que acumularam débitos vultosos em razão da forma de operacionalização das decisões judiciais, ajustes financeiros a crédito e débito. Portanto, não parece adequado desligar da Câmara justamente os geradores hidráulicos não protegidos por decisão judicial e que foram respectivamente onerados em razão de sua decisão de operacionalização da própria CCE. Assim, a situação de liquidação do MCP, na percepção da CCE, até era e continua sendo totalmente atípica, de forma que, para os débitos, chamados controverso, não haveria cobrança de juros, o que afasta qualquer alegação da expectativa de recebimento de juros moratórios pelos credores. Dessa forma, uma vez afastada a condição de inadimplência de qualquer agente, há previsão normativa e, neste expósito, não há lançamento de juros em favor dos credores do mercado de curto prazo. Em relação ao entendimento da CCE quanto à pertinência do lançamento dos juros aos agentes protegidos por liminar que decidiram, por repactuar o risco ideológico, há que se adentrar no processo de aprovação de parcelamento do débito da GCF, que resultou na publicação do despacho 758. E, neste ponto, cabe novamente destacar o trecho da correspondência da CCE, o 741, emitido em 23 de março de 2016, no seu artigo 5º.